E aí pessoal que assiste nossos vídeos? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser outro tutorial e vai ser da nova música do BTS. Mas antes desse vídeo começar, eu queria dizer que é um vídeo espelhado e que a coreografia não é 100% do BTS. Foi dividido, tem parte que é do canal, foi criação nossa e tem a parte que a gente pegou do vídeo deles. Então, vamos embora para o tutorial. Começa o vídeo com a gente dando dois passos para lá e dois passos para cá. Então, anda um, dois, para o outro lado. Três, quatro. Depois que dê o dois passos para lá e dois passos para cá, vai fazer assim com a perna. E com as mãos vai fazer um, dois, três. Então, vai. Um, e com a pia tudo junto. Cinco, seis, sete, um. Um, dois, três. E olha. Depois disso, coloca a sua mão esquerda aqui, sua mão direita continua aqui e você vai descer e subir. Descer e subir. A mão aqui mesmo. Desce, some, desce, sobe. Você vai dar um giro e vai parar de lá. Um giro completo. Então, a sua perna vai fazer isso e a sua mão vai fazer isso. E você vai dar um giro completo e vai parar de lado. E vai fazer isso e parar de lado. Para trocar de lugar. A gente faz em duro. Aí vai trocar de lugar. Se você estiver sozinho, você pode só fazer no lugar mesmo. Então, trocar de lado. Então, trocar de lugar fazendo isso, ó. Isso, isso, ó. E vai fazer em cima, em cima, embaixo, embaixo. Dois em cima, dois embaixo. Vai voltar para o lugar que estava fazendo isso. E em pé. Fazendo isso. Então, está aqui. Voltou para o lugar. Beleza? Depois, depois que voltou, ou pode fazer assim, ou assim, porque é simulando que você está escutando alguma coisa. Então, você vai escutando o giro completo. Como você está cantando. Parará. Está aqui, ó. A mulher está. Então, vir. E solta. Essas partes são lindas. Pode ouvir assim. Pode ouvir assim. E solta. Solta. Um giro completo. Parará. E troca de lugar. Não vai trocar de lugar. Solta para frente e o outro atrás. Beleza? Então, tá. Depois que fez isso, ó. Joelho. Um. Joelho é isso, ó. Joelho. Joelho. E mão é isso. Isso. Dois em cima, dois embaixo. Vai fazer. Vai fazer seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Seis vezes. Então, foi. Pá. 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 Depois que fez isso, você vai fazer isso aqui com a sua mão. Sua mão pegada aqui. E vai ajudar no centro. E seu pé vai só fazer. Um, dois. Tudo junto. Ó. Um, dois. Um, dois. E vai limpar os seus dois ombros. Pã, pã. Gente, se o tutorial tiver ficado muito rápido, volta, o que ele entendeu, ou é um pouquinho mais lento. Entendeu? Porque senão o tutorial vai ficar muito no ombro se eu ficar voltando. Mas tomara que ele não esteja conseguindo aprender. Aí volta, se eu não medir, volta. E aí assiste até com essa planilete. Então, foi. E o ombro. Pum, pum. Depois disso. Perno vai fazer isso. E mão vai fazer. Gira. Gira e empurra. Gira e empurra. Gira e empurra. Gira e empurra. Ó. Roda e empurra. Tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Então, foi. Pã, pã. Pã, pã. Pã, pã. Pã. E aqui mesmo, essas duas escaladoras do outro, vai andar, levantar o joelho, pisar atrás, abaixar, pisar na frente, levantar o joelho, pisar atrás, abaixar. Com a mão, pisou, mão contrária da perna, levantar o joelho, fui, abaixei, fui, levantar o joelho, fui, abaixei. Ok? Então, só que tem uma coisa. Você vai fazer um, dois, três, segura o quatro. Não desce mais o quatro. Fica aqui. Que daqui vai sair o próximo movimento. Daqui você vai pôr essa perna no chão e pular com essa. Vai ser isso aqui, ó. Ok? Então, tá aqui. Põe e empurra. Você vai dar um giro pro completo. Você vai girar e vai parar de frente. Depois que você deu o giro completo, você vai abrir um lado, o corpo pro outro. Você vai abrir. E fazer uma pose. A pose quem quiser. Tá. Beleza? Então, tá. Deu o giro completo. A abrir. Abrir tanto o perna quanto o braço. E faz a pose. E vai ter a parte que vai. Let's go. Aí, o let's go também. Faz aqui. Faz aqui. Do jeito que quiser. Depois que fez essa parte. Aí, é o refrão deles. Tem um vídeo deles. O refrão é. Você primeiro vai. As pernas vai fazer isso aqui, ó. A todo tempo. Então, você faz ponta de pé. Ponta. 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 E indo pra frente. E a mão vem. Na jaqueta. Na musa aqui. Você puxa a roupa. Aí, você vai mandar sua mão pra trás. E vai trocar a perna. Vai mandar a mão pra trás. Vai fazer de novo com a outra perna. Só que dessa vez o braço vai fazer isso. Então, ele vai vir a partir daqui. E vai mandar o ombro pra frente. Então, você vai fazer. Um. Dois. Três. Jogando o ombro pra frente. Depois disso, você vai abrir a perna direita. A mão direita vai passar no rosto. Levando ele pro lado direito também. E essa mão vai continuar aqui. Então, você vai fazer isso. Você tá aqui. Você vai fazer isso. E vai mandar a mão direita pra baixo. Quando você mandar a mão direita pra baixo. Você vai sentar o seu corpo. Vai. E vai fazer só isso aqui com a perna. Então, você tá aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E manda a mão te acender. E volta a perna subindo o corpo devagar. Beleza. Feito isso. Um. Dois. Três. Você vai fechar a perna esquerda. E a sua mão direita vai dar duas passadinhas rápidas no ombro. Você vai fazer isso. Um. Dois. Como se tivesse limpa no ombro. Um. Dois. Fez essa capa de que eu limpa no ombro. Vai fazer isso. E trocando a perna também. E vai fazer um. Pra cá. Dois. E agora embaixo. Três. E pro outro lado. Quatro. Dois em cima e dois embaixo. Trocando a perna. Agora vai passar a mão direita. Assim. Essa mão vai se mover. E a perna direita vai puxar pra trás. Vai fazer assim. Então você tá aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Você vai fazer isso aqui. Aí vai puxar. Vai puxar todo o corpo. E vai sentar. Quando você fizer isso aqui. E sentar. Você já vai passar a mão ou o cabelo. Ou pra trás do levo ou o cabelo. E a perna na frente. Dando essa deslizada aqui. Duas vezes só. Um. Dois. Duas vezes. Volta o corpo. Então eu tô aqui. Volta o meu corpo. Aí beleza. Fez isso. Vai trocar. De lugar. Trocar. De lugar. Duas vezes. Vindo pra algum lugar. E depois eu vou estar fazendo isso. Isso foi a adaptação. Aí vem. Daqui. Perna esquerda. Pisa assim. Pisa assim. Torta. Direita. Reta. Então você tá aqui. Pisa torto. Essa perna dobrada. E essa reta. E a mão. Vai partir da frente. Passar por trás da orelha. E voltar aqui na frente. Então você vai fazer um círculo. Como se vê essa mão do cabelo aqui. Acabou aqui. Você já vai fazer. Na jaqueta de novo. Na jaqueta. Vai que você faça um pouco a borda. Fazendo isso aqui. Só que você vai fechar a perna. Você vai só levantar o pé. Então você tá aqui. Você vai fazer um. Dois. Depois que vem isso aqui. Vou comer. Depois que vem isso aqui. Sua perna vai deslizar. Você vai fazer um. Dois. Ó. Você deixa o pé sair. Tá vendo? Que eu tô deslizando os meus pés. E a minha mão eu vou deixar ela só descer. Então eu tô aqui. Um. Dois. E um. Dois. Bem suave. Um. Dois. Feito isso. Perna esquerda. Pisa. Direita vai levantar. E a mão esquerda vai fazer assim. Tum. Então você tá aqui. Um. Dois. Pisa. Direita levanta. E a esquerda vai bater. Tum. Então a intenção é como se fosse bater o cotovelo no pé. Tum. E volta pro lugar e faz uma passe. Essa coisa também é opcional. Beleza? Aí você faz a pose. Depois disso aqui vai tocar um monte de partes na música que não tem coreografia. Né? Que eles tão mais dançando um com o outro, se divertindo. Aí depois tem mais um pedacinho de coreografia. Que vai começar assim. Você vai dar passos pra frente. Fazendo assim com a perna. 1, 2, 3, 4. Então você tá aqui. 1, 2, 3, 4. E a mão atrás da cabeça. Só que a intenção é uma é forte. Você vai suave. Ó. 1, 2, 3, 4. O 3, 4 é apontando e mexendo a cabeça leve. 3, 4. Depois disso aqui. Você vai trazer a perna de trás. E vai fechar com a quadruca aqui na frente. E a sua mão vai juntar. Então tá aqui ó. 3, 4. Juntei as mãos e as pernas. E vou abrir as minhas mãos devagar. Mexendo os meus dedos. E a minha perna vai fazer aqui embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Minha perna mexendo. Então. Juntei. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Duas vezes. Um embaixo, em cima. Um embaixo, em cima. E congela. Aí cada uma vai fazer uma pose. Você pode fazer aqui. Ou aqui. Ou aqui. É livre. Ou duas. E vai finalizar com esse movimento. Então, independente de onde for sua pose. Tum. Você vai finalizar com isso aqui. De novo. E é isso, gente. Esses foram os passos da coreografia. Não é uma coreografia muito longa. Igual eu falei. Se não entendeu, volta. Coloca um pouquinho mais devagar o vídeo. Pra poder entender direitinho como é esse espaço. Não esqueça de se inscrever no canal. Vem cá, Búma. Vem cá, Búma. A Bruna fala que esse tempo trouxe. E vai, eu não pergunto aí. Acho que a Búma não participa. Não esqueça de se inscrever. Se não é bebê no canal. Deixa o like. Se inscreve nas redes sociais. A gente faz TikTok todo dia, né? Tá lá em já. Tem muitos vídeos de TikTok que você pode fazer doando com a gente. Faça. Vão lá. Se inscrevam no canal. Compartilha. Pra todo mundo poder ver. Pegar as danças. E é isso. Beijo.